Fala galera, tranquilidade total, eu vou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos Previsa mais um vídeo, Eden Streak, batemos o nosso re... Oh my gosh, estou de faca, motherfucker, faca-fucker, mano do céu Tem alguma coisa errada? O que que tá de errado no meu boneco? A vida tá muito baixa Eu compreendo isso, mas de um modo geral, run promissora, hein cara Maquinha, quem diria, velho, eu não sou um grande fã da... Ah, tá É, na verdade, 3 centavos, é o que eu preciso pra poder pegar a Eden's Blessing 3 centavos, tá na mão meu parça, tá na mão Vamos lá, vou pegar isso aqui Pô, contrariando as expectativas, colocar aqui Pego essa bomba, entro na sala dourada Na verdade, isso aqui é o mínimo que se... Oh my gosh, tá aqui Isso aqui é o mínimo que se espera de um jogador mais ou menos, né, que é o meu caso E aí eu vou lá e pego a Eden's Blessing Nossa, o Tears melhora... O Tears melhora consideravelmente, né Legal aí, mais uma bomba Será que me dropa 10 centavos aí, velho? Ah, eu não sou um grande fã de ficar explodindo a maquininha Nossa, como eu tenho um puta do item incrível ali Eu vou fazer essa boa Beleza Tears immunity Mais evil app A gente, assim, temos um início miraculoso, eu diria, tá Quase que imparável Uma das coisas mais geniais Ai Mas o que você tá fazendo comigo? Vão deixando a gente sonhar, hein Vão deixando a gente sonhar, vambora Mando ali, nada apetece Pessoal, por enquanto Eu ainda posso deixar as inimigas lentas aqui Não é por muito tempo, mas é tempo suficiente pra poderem passá-la, né Another coin Another coin Another coin Ela é perigosa Mais uma bomba Apá Talvez encontrar passarela secreta seja uma boa alternativa Não sei Vou terminar de limpar o andar e entender qual é que é Aí que tá, hein Eu vou abrir E ali os coraçõezinhos Cara Passagem secreta Eu arriscaria aqui Oh, look up, worth Não tenho Nada Que faça eu entrar na loja A não ser que me drope uma box ali no boss O que não é impossível Tá, inclusive, bem comum Vamos torcer pelo melhor Mas na pior das hipóteses Nós já temos Dois damage ups Nós temos faca Um cheers up Impressionante Vamos embora Como eu quero tiros que perseguem, galera Melhor cenário do Brasil aqui pra mim Seria justamente eu ir no anjo, tá Vamos embora Você não, meu parça Você não Ah Joguei mal, viu Joguei malzão Bacana que eu pego aqui um pouco de dinheiro Mas não foi bacana, não Nice Avis O inimigo é interessante, né Ele faz o cálculo ali Da onde que vai o seu Da onde que vai o seu O seu pace, né A sua ida Sabe Ai, meu Deus Vou pegar essa Depressão profunda aqui, galera Oh my gosh Mano Que isso, cara Que isso, cara Meu Deus Cara Eu curto o coração mofado Mas não vai ser hoje, tá Queria ter usado ele um pouquinho depois Rage é maravilhoso Meu Deus Caralho Que isso, mano Ah, tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada nessa run Que isso, caras Left hand não me apetece Pô, a coisa que a gente mais quer aqui agora Seria cheers up Tudo tá muito bom Tudo tá muito incrível Mas um cheers up Ia fazer total diferença aqui Caracas, velho Tá uma coisa errada Minha sorte tá quebrada Minha sorte tá quebrada nessa run Na moral Minha sorte tá muito quebrada nessa run Não pode ser verdade Vamos lá Vamos lá Uh Uh What the hell Explodiu Os inimigos Não deu tempo Dos inimigos morrer E eu fui expulso pro lado Interessante Mais um coraçãozinho Ok Blast Resistance Os pisões Eu vou ter Imunidade As explosões Eu terei imunidade Vou tirar Demons Pro próximo andar Vamos ver se não ficou Nenhum cogumelo pra trás Alguma coisa do gênero Aqui com certeza Eu vou dar uma olhada O que é isso Action Eu fiz até um reels Uma vez Falando um pouquinho Do c-section C-section É um procedimento De Tirar Uma pequena vida De uma Pequena mulher O que vocês estão Me entendendo O que eu estou Me referindo Gosto Eu sou tenebroso Tenebroso Eu não vou brincar Muito com a sorte Tá Tá tudo muito legal Mas eu não vou brincar Com a sorte não Shout speed up Fui aqui em casa Não fui na casa de vocês Shout speed up Também é um negócio Bem interessante Ah Cara Uma sacanagem TNT 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 E aí Vou pegar e transforma na gas modder Um pouquinho de chance de paco, tudo beleza a sala dourada já foi loja já foi a esse andar aqui o nome pede uma coisa para para casa E aí e condições aí E aí o que a perdi luck e perdi shot speed meu deus e ganhei HP ainda caracas não poderia ser mais incrível com hora E aí eu acho que chegou a hora da loucuragem né Opa HP fantasmas E aí E aí E aí E aí E aí vou pegar por mais que eu perco aqui um pouquinho do meu do meu dmg eu acho que ter mais tiros aqui na tela vai me ajudar bastante né nosso tiros ele é 100% cumulativo é uma boa estratégia E aí E aí eu não quero que tenha pacto mais eu posso cadê você é bom por bomba sempre a loja já foi o cadê bom E aí e aqui tanto faz E aí E aí E aí e liga eu ganho né o opa Ué E aí que o bauzinho era trollagem eu ganho tears mas eu não perco o c-section não tem como ser melhor não né velho simplesmente não tem como ser melhor E aí a passagem tá aqui E aí 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 eu vou fazer essa cagada não tem um dano tá não tem um dano isso aqui é extremamente arriscado Tá bom mas não tá tão bom assim não E aí E aí E aí E aí o que que esse jogo tá querendo velho eu vou fracassar eu vou perder cara eu tô sentindo e aí o meu Deus do céu planetário vai me dizer que vai ter um terra aqui dentro menos e aí ok o que você tá de brincar rollers cara caracas velho é isso a sorte veio quebrada nessa lá faz sentido o que tá acontecendo aqui e aí 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 o HP talvez seja algo que faça falta e não é o ou não vamos arriscar não bomba não quer demais e bomba por bomba é sempre bem rindo se eu achasse uma pílula, uma pílula, uma carta um pouco melhor seria de bom grado ele é tão destrutivo e distúrbido, só como o seu pai, olha quem ele tem que olhar, e você é truque de novo, não é? Calma, calma, eu continuo me empolgando assim, eu me deixo bom, deixe, o que vamos encontrar sem você, abandone-nos como você se abandone-se o meu objetivo aqui é só sobrevivência, galera essa bomba vai que você precisa repensar, você precisa confundir seus pecados e ser salvado, deixe sua luz dentro de você, clenze seu sangue você está louco, você está levando isso de longe, você está levando isso de longe 3.29, bora vim, pregunte conosco eu tinha deixado passar isso aqui em algum momento? Ah, eu não tinha chave, né cara, para poder abrir, é verdade cara, é o seguinte são 14 centavos para tentar pegar um trinquete maravilhoso truque de horn ou câncer legal demais, calma aí 9 centavos 9 centavos, bora uma carta melhor seria incrível também uma carta melhor seria incrível também 10 centavos caraca, os malucos precisar da limpeza aí na casa de vocês, tá vamos me chamar aquele quintalzinho com aquele cachorro grande 10 centavos fiz uma pá para poder fazer a limpeza boa, quero 40 centavos 40 centavos 40 centavos não caro tipo par Beleza Foi o melhor de todos Mas não foi péssimo Por favor, não nos deixe Se você não tem um ataque Por favor, não nos deixe Mas não é só um ataque E não é só um ataque Mas não é só um ataque Mas não é só um ataque Pronto, tá bom. Dois bone hearts, alguns corações fantasmas. A gente tá bem, tá? Cara, a minha sorte tá muito quebrada. Sem lógica. Fizem muito errado aqui. Bomba. Eu me transformei na Esmolder, né? Fiz de whatever. A Mimir, bora. Olha, olha. Tem tempo que eu não vejo todas as cutscenes, vou assistir. Eden vs Dogma. O que? Aí, Disney, né? Vou te dar até um Stomp pra você ficar ligeiro. Claro que ele vai rodar, né? Por que ele não rodaria? É. Of course. O que é que estamos vivendo na noite? A luz está na luz. 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 A luz está na luz.